Hoje eu vejo até a roça, a roça tá feia, nossa, vai que mato, não, tá, é bonito, né, porque você chega à terra, você vê aquela terra bonita, né, que tá ali, né. 5 horas da manhã, né, que nem hoje mesmo, aí eu levantei já, é, eu levantei 10 horas e 5. Eu já tirei leite, já tratei de galinha, já tratei de porco, já catei verdura pro mercado, né, já plantei alface, né, então, assim, já é porco, é galinha, galinha é vários lugares, né, que tem franguinho também de granja ali, tem tudo, né, então. Na praça, né, passava aqueles vídeos, né, põe aquele telão, passava, nossa, eu ia passar aquelas coisas da Amazônia, aqueles peixes que extrairamos, aquelas coisas, nossa, ali era o sonho da gente, né, a gente era criança, mas, né, era o sonho, nossa, vim pra Amazônia, vim ver mato, né, então, quando a gente veio pra cá, a gente, parece, se realizou, né, se realizou naquilo, porque, nossa, quando a gente veio ali mesmo pra onde veio, era mato pra todo lado, né, foi derrubado só um pedacinho pra gente entrar ali, né, então, Maduta, assim, a Amazônia pra gente é tudo, né. Hoje, quando a gente veio pro Mato Grosso mesmo, nossa, aquilo era a coisa mais linda, a gente via aquele gilózão desse tamanho do mato, assim, ah, que não ia precisar nem plantar, que não ia bamburrar mesmo de giló, e não era giló, né, aquele gilózão, né, aquele pé de banana, nossa, quanta banana, né, que não precisa nem plantar, que é nativo mesmo, né. Então, mas a minha velhice, eu quero acabar aqui. Meus últimos dias de vida, como diz, né, eu quero estar aqui no sítio. Meu nome é Rosângela Cristina dos Santos e essa é a minha vida na Amazônia. Música Música